Acho que um vigia assim, mal formado, mas com a linha de formação lá fora, tem capacidade de portar uma arma. Portanto, os vigilantes são profissionais que estão preparados para portar arma de fogo, inclusive com a anuência da Polícia Federal. Então, eu acredito que na próxima reunião da Comissão de Segurança seja votada aqui minha moção de repúdio, a fala do secretário de Segurança de Toledo se referindo aos vigilantes como vigilantezinhos e escola de formação como escolinha. Acho que o respeito é a base de tudo, principalmente por profissionais que estão lá defendendo não só o patrimônio, como a vida de terceiros. Eu protocolei também uma moção de repúdio, olha só que absurdo. O secretário de Segurança Municipal do município de Toledo, Paraná, disse, se referindo às escolas de formação de vigilantes e aos próprios vigilantes. Você acha que um vigiazinho mal formado numa escolinha de formação tem capacidade de portar uma arma de fogo? Esse secretário de Segurança mostra também um total despreparo, desconhecimento, desrespeito, tanto às escolas de formação quanto aos vigilantes. Vamos lá. Primeiro, os vigilantes são altamente preparados para portar arma de fogo. No curso de formação, são ministradas aulas de sistema de segurança pública e crime organizado, direito penal, direitos humanos, possuem treinamento de defesa pessoal, uso progressivo da força, vigilância, armamento e tiro, dentre outros. E, de dois em dois anos, passam por curso de reciclagem. Portanto, os vigilantes são profissionais que estão preparados para portar arma de fogo, inclusive com a doença da Polícia Federal. Outra fala absurda desse secretário de Segurança de Toledo, Paraná, ele se refere às escolas de formação como escolinhas de formação. Esse secretário não sabe o trabalho e dedicação e o que passa com os donos de escolas de formação de vigilantes. Além disso, numa escola de formação de vigilantes, há lá, professores, existem lá, professores e instrutores de defesa pessoal, armamento e tiro, vigilância, segurança pessoal, altamente preparados, qualificados para isso. Então, eu acredito que na próxima reunião da Comissão de Segurança, seja votada aqui minha moção de repúdio à fala do secretário de Segurança de Toledo, se referindo aos vigilantes como vigilantezinhos e escola de formação como escolinha. Eu acho que o respeito é a base de tudo, principalmente por profissionais que estão lá defendendo não só o patrimônio, como a vida de terceiros. Comissão de Segurança de Toledo